Eu estou usando um saco de ração, que é de ração de gato, inclusive, parece uns gatinhos no vestido. E ele é todo feito com uns pedaços, cortadinhos em quadradinhos e feito com barbante. Michele trabalha na Central de Triagem e Valorização de Resíduos Recicláveis de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A unidade tem 39 funcionários, sendo que 33 deles são mulheres. Estava aí a oportunidade para unir a beleza ao trabalho delas. São mulheres bonitas, mulheres vaidosas. E aí surgiu a ideia, mas por que a gente não faz alguma coisa para mostrar a beleza que vem desse resíduo, que muitas vezes a gente sempre chama tudo de lixo. Mas lixo é aquilo que realmente não tem como aproveitar. Esse resíduo reciclável pode se transformar em muita coisa bonita. E por que não trazer as próprias mulheres para desfilarem roupas feitas de material reciclado, que é encontrado na própria usina. Você olha e se consegue acreditar que é um material que é jogado no lixo, para a gente saber que aquela coisa descartável dá para fazer um vestido bem elaborado. Daria para usar em qualquer lugar, né? Simples, moderno, para pessoas normais até. Nós procuramos estilistas que criam roupas que podem ser usadas. Porque a gente vê muito aquela coisa assim, do reciclar pelo reciclar. Então, eu sempre brinco que você pega uma pet, corta no meio, pinta uma vaquinha e acha que isso é uma coisa que as pessoas vão usar. Ninguém vai usar isso. Na verdade, você vai acabar contaminando mais a pet que você vai pintar. Até então, eu só tinha noção da reciclagem para, no caso, para recuperar o meio ambiente. Mas a noção de uma roupa para usar futuramente, não. Então, isso me surpreendeu. Ao mesmo tempo, estamos fazendo bem para o meio ambiente e ao mesmo tempo, a gente pode usar. São roupas que você, só se alguém te disser que é de material reciclável, senão você vai passar despercebido. Então, isso que é realmente ser sustentável, né? É você usar, fazer bem para o meio ambiente. Você sabe que você não precisa sair alardeando para todo mundo. Olha, eu sou ecológicamente correto. E o dia diferente serviu de aprendizado para cada uma das funcionárias. Então, nós falávamos no desfile, todo mundo contando que vergonha daquilo, aconteceu isso, isso, né? Sempre acontece. Então, foi bem divertido, assim. Descontraiu bastante aqui o ambiente entre nós. Teve um pouco de ansiedade, mas ao mesmo tempo foi gratificante, né? Porque ao mesmo tempo estávamos fazendo alguma coisa para a sociedade.